Música Chegou a hora de reunir cineastas, artistas e amantes do audiovisual para celebrar a nossa língua portuguesa e cultura compartilhada inspirando-nos com histórias poderosas e visões únicas através da sétima arte. O décimo Festival Internacional, o Cubo de Cinema em Língua Portuguesa está com as suas inscrições abertas e nós contamos com você para se juntar a nós nesse ano tão especial em que o festival comemora os seus 10 anos. A novidade desse ano é o festival vai contar com a participação e a parceria do Instituto Incluir representado aqui por mim, Karina Alves, e o nosso foco é acessibilidade dentro de um festival de cinema é mudar o pensar, como que a gente pode pensar um festival para todas as pessoas garantindo os direitos humanos, sobretudo os direitos da pessoa com deficiência e sem deixar ninguém para trás. Você pode escrever curtas, médias e longas metrazes de ficção, documentário, animação, videoclipe, videoarte e muito mais. Este ano o Festival Cubo está a preparar um documentário sobre o 25 de Abril, mais conhecido como a Revolução dos Cravos em Portugal. O festival acontece online para o mundo e presencial aqui em Lisboa. Mais de 100 mil pessoas já assistiram. Aproveite e siga o Canal Cubo nas redes sociais e nos ajude a compartilhar essa manifestação poética cinematográfica da língua portuguesa. Nosso Canal Cubo está com programação nova e muita surpresa. E sabe aonde você vai encontrar todas as informações para o festival e as inscrições? No canal Cubo.com Você não vai ficar fora dessa, né? É gratuito, é Cubo, é só dar play.